Eu quero saber! Eu quero saber! Sério? Vamos lá! Calma, calma! Calma, calma! Ai, se levou! Caramba, não para! Se você for um pouquinho mais pra esquerda, consegue! Aí galera, valeu aí! Valeu, obrigado! A gente tá vendo tudo aí, viu? A bunda de vocês! A gente tá tentando ver, mas só dá pra ver o S de vocês! Caramba! Temos um bar da chuva! Massa, hein? Ai, eu comi demais! Do nada! Do nada! Mas tem o que você dá! Masculinidade é arrotar e perder! Eu tenho que ir mais, falou! Deixa ele, mano! Fechado! Como é que tá enxado? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Você tá vendo, né, mano? É a menina que estamos namorados! Olha essa menina! Coisinho que sou o culpado! Essa menina é de entrada, né? É? Nossa, tá enxado! E aí, eu tenho vocês! Tchau, tchau! R$! Colta mar spot��요! Tá a na, a na, a na, vai para lá! Tchau! Tezer! Hey! Sai, ai tá aí, olha lá! E esse aí é colite, amado, é isso mesmo! Esse é dos meus. Não, assim não. Ronaldo! Tá sentindo o negócio endurecer? Que bom! Tá sentindo o negócio endurecer? Conseguiu pegar alguma coisa aí? Sim. O pai! Vai! 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 Alex, deixa o pai! Eu quero a minha chão! Eu quero a minha chão! O que é que eu falo? Mulheres! Me ajuda, Adri! Abre! Não, minha mãe! Tchau! Tchau! Eu já chacoalhei o suficiente! Ah, meu Deus! Calma! Cadê a minha? Eu não sei... Tchau! 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 Cadê a minha? Cadê a minha? Vou abrir... Eita! Eita! Coríntia! Eita! Eu já não fiz! Uhu! Olha lá nossa também, né? Não, pega uma rada para ter na mão de Santos. Eu quero beber. Eu não sabia muito não. Você é bebê. Você é bebê. Você é bebê. Você é bebê. Vocês estão olhando? Eu queria ver. Eu queria ver. Vamos na tese do outro. Eu não quero, eu só quero ser bebê. Vamos fazer a marca? Não, eu vou tomar só você bebê. Eu vou fazer champanhe assim. Não vai, vai, vai. Champanhe em boteia. Eu quero só ser bebê. Hum! Foi dentro da piscina agora uma, né? Foi dentro da piscina agora uma, né? Foi dentro da piscina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma barata dessa vai vir pra cá. Sério? Lá na casa. Vou me grudar no pescoço. Tá bonito. Não começou assim. Olha explosão. Não, não fez isso, Ju. É o fogo de garrafinha. Não pode, pode. Já caiu? Pega! Nossa. Tá olhando no lobo. Ali, ó. Ali, ó. Ficou na barata errada. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá isso. Olha lá. Eu gosto do alto. Olha lá, dá pro seu pai lá. Ó. Ó. Depois ele põe na televisão. Ó, danado. Ó. Ó. Alex vai ser fotógrafo. Vamos, vamos, vamos. Vamos beber. Primeiro capote do ano. É. É. Alex, você sente a pressão? Não sei. Tá sentindo? Tá sentindo algo erguer o seu corpo a uns 10, 15 centímetros do chão? Hã? Consegue? É. Olha, a voz no fundo. No cagote. É. Tá sentindo o calorzinho?